Recentemente eu acabei de salvar Super Bomberman 5 do Super Nintendo, né? Você tá nessa maratona de salvar os jogos clássicos do Bomberman, né? E, cara, foi uma das maiores decepções que eu tive, que foi o Bomberman 5, né? Salvei primeiro aí o Bomberman 3, depois o Bomberman 4 e depois o Bomberman 5. O que tem de bom? O que tem de diferencial? O ano era 1997 e o jogo já era pra entregar uma proposta muito além do seu tempo. Porém, não foi isso que aconteceu. Quem acompanha o canal sabe que a gente gosta muito de Bomberman, tá sempre falando, gravando, jogando. E esse jogo, assim, é uma das minhas paixões. Só que, quando eu me deparo com o Bomberman 5, não tem como eu não falar que a versão do Mega é a melhor, né? Porque, até porque, eu sou um cara que coleciona Mega Drive. Mas, Bomberman 5, ele tem esse tom de superioridade, porque ele é o quinto jogo da categoria. E é isso que eu te digo, Bomberman 5, ele é o mais zoado do rolê, né? Então, deixa a desejar muito no modo história. Começando pelos seus sprites, o boneco, ele tem uns sprites diferenciados do Bomberman 4, dos outros Bomberman, vale ressaltar aqui os caras trabalharem em cima disso, pra não ser mais do mesmo. Mas, se continuasse mais do mesmo, tava legal, né? Sobre as suas telas. Suas telas, elas são horríveis. Pensa nas telas horríveis, ela só é uma tela quadrada. O Mega Bomberman do Mega Drive, ele tem telas com layout gigantesco, tudo bem elaborado, tudo bem estruturado. O Super Bomberman 3 de Super Nintendo, também tem essas telas todas bonitas, todas marcantes, né? De subir, descer, né? E o Bomberman 4 já não tem isso. E o Bomberman 5, ele é o mais cagado do rolê. Os caras só colocou, né? As telas, elas são aleatórias. Então, você joga na tela número 1 de 1, depois você joga na 1 de 7, e aí, depois você vai na 1 de 3, na 1 de 9, e aí você fica, carai, o que tá acontecendo? Sabe? Não existe um padrão de layout, né? Uma hora você tá numa tela, tipo, de água, na outra você tá numa tela de sarcófago, e na outra tela você tá numa outra tela futurística, na outra área você fala, caramba, que tela é essa? Não tô entendendo nem nada que tá acontecendo aqui. Claro, peço pra você que é novo no canal, se inscrever aqui, deixar o seu like, mas faz isso agora porque é muito importante pra mim. E é isso que eu digo pra você, mano. O jogo não é só feio, ele deixa a desejar em vários quesitos, né? Sobre a variação de personagens na tela, é uns inimigos muito tosco, muito simples, é um ou outro aí que chama a atenção, tá? E deixa muito a desejar, comparado às outras versões anteriores, que era só os caras dar um Ctrl A, um Ctrl C, colocar tudo de novo e remodelar, que ia ficar legal. Mas não, os caras fez só uma telinha quadrada, igual essa que vocês estão me vendo aqui, né? E mudou algumas corzinhas ali, e deixou nós que lute. Mas eu não achei que ficou legal, não. Sinceramente, o modo história é muito fraco, o jogo é fácil de se salvar, o último mestre é zoado, tá? Ponto positivo, ele tem dois finais, ele tem o final ruim e o final bom. Pelo que os borrachos da live me falaram, pra você fazer o final bom, você tem que ir nos portais certo, né? E tipo, eu salvei com 25% de conclusão do rolê. E eu tentei jogar de novo, não dá pra você selecionar o mesmo save, não entendi qual foi a pegada dos caras, mas não ficou bom. Isso prejudicou demais a minha gameplay. E é isso que eu digo pra vocês, cara, ficou zoado, não ficou legal. Mas vale a pena ressaltar que é um jogo bom. Já o modo multiplayer dele, eu não cheguei a jogar, tá? Eu sei que muitas pessoas falam que o Bomberman 5, ele é o melhor. Talvez ele seja o melhor no modo multiplayer. Mas na minha opinião, até o momento, o Bomberman 4, ele é o melhor no modo multiplayer. Classificar o Bomberman como o melhor, você tem que levar em consideração que Bomberman, eles são dois universos. O universo do modo história e o universo do multiplayer. Então, tipo, é como se fosse dois cartuchos de um só. Porque, tipo, quem joga Bomberman, joga modo versus, não joga modo história. Mas o modo história tá ali pra alegrar a nossa alegria. E Bomberman 5 deveria entregar algo desse tipo, mas não entregou, deixa a desejar e muito. Vale ressaltar, índices que chamaram a atenção foi uma bomba, que essa bomba você coloca e ela vai perseguindo o inimigo. Essa bomba foi uma novidade bem legal. Um dos pontos negativíssimos desse jogo é as montarias. Apesar de eu ter pegado todas as montarias e ter morrido logo na sequência, durante a minha gameplay, as montarias, elas são poucas, né? A quantidade de itens no jogo também é pouco, comparado aí ao Bomberman 3 e ao Bomberman 4, que tem um milhão de montaria e várias montarias de vários tipos. Então, tipo, Bomberman 4 ainda traz aquele fator replay, porque dá pra você pegar vários cavalinhos e dá pra você carregar esses cavalinhos nos ovinhos. Já no Bomberman 5 não dá pra você fazer isso, né? Tem alguns cavalinhos diferenciados, legal, tá? Mas, tipo, são pouquíssimos, né? E deixa a desejar. A pessoa que vem do Bomberman 1, Bomberman 2, Bomberman 3, legal, e aí você vai pro 4, você já começa a falar mano, o modo história aqui já não tá tão bom, né? Já no 5 já não presta mesmo, tá? Sobre as músicas, cara, teve uma música ou outra de uma tela que acabou me chamando a atenção, mas nada assim de surpreendente. O último mestre, a música é triste, parece que você tá num velório, pensa numa música assim que você fala caramba, mano, eu tô na final de um jogo ou é o mestre da primeira tela, tá ligado? O último mestre, ele é muito tosco, muito simples e, tipo, não traz emoção nenhuma, tá? Lembrando que eu fiz o final ruim, tem que ressaltar. Mas, você, como eu já disse, não conseguir retornar no save, eu acho que criou-se uma dificuldade. Por mim, o Bomberman 5 deveria nem ter existido. Mas, ele foi lançado em 1997. O ano já era um ano tarde, já era um ano ultrapassado, né? Pra lançar jogos pra Super Nintendo. As plataformas estavam mudando, né? Pro 64, Playstation 1, né? E outros consoles da praça. Super Nintendo e o Mega Drive já estavam ficando pra baixo. Só que aqui no Brasil, todo mundo é atrasado, né? E aí foi a hora que tava se popularizando. 97 até 2002. Até 2005, o Mega Drive e o Super Nintendo tava em alta aqui. Porque os outros consoles ainda eram muito caros, né? Tipo, um Playstation 2, um Dreamcast, um Play 1, né? Era um console mais caro, né? Mas, pegando esse hype de Bomberman, pegando esse hype aí do Bomberman 1, 2, 3, o 4 e o 5, eu vi que os caras lançaram por lançar simplesmente pra ganhar dinheiro. Por quê? Porque não teve amor, não teve carinho, sabe? nada de amor, tudo no Pix. Põe no comentário. E aí, a gente vê que não teve os layouts elaborados, não teve os inimigos elaborados. Tem uma telinha ou outra, né, do Bomberman 5 que tem uma graça dentro de um quadrado, mas nenhuma teve um quadrado grandão, né? Outra coisa que eu gosto de ressaltar, o Bomberman 5, ele também tem a limitação das bombas. O 3, o 4 e o 5, só dá pra você colocar 8 bombas por cenário. Já o do Mega Drive, dá pra você colocar 16 bombas, né? E isso é legal, né? Mas, né, o Slow Down, põe Slow Down no comentário, né? E é bem legal a gente falar isso aí, por quê? Porque quando você pergunta pra uma pessoa qual que é o melhor Bomberman, ela vai falar o Bomberman dela, né? Mas aí você tem que perguntar, aquilo que eu falei, são dois universos, qual que é o Bomberman que tem o melhor multiplayer? Aí é isso que eu te falo, é o Bomberman 4. Vou jogar o multiplayer do 5 e vou ter uma opinião diferenciada. Mas, claro, pra isso ser conclusivo, a gente tem que jogar um pouco mais de tempo nesse multiplayer, né? Mas, só o modo história por si só do Bomberman 5 por ser lançado no ano de 1997, por ser o quinto jogo da categoria, por já só ter o dever de copiar e colar e acrescentar alguma coisa nova pra entregar uma experiência mais incrível, nada disso foi feito, né? E é frustrante, né? Eu acho que pra quem era, pra quem é muito fã e pegou esse hype do jogo na época, né? Acabou se decepcionando, né? E aproveitou o multiplayer, né? Multiplayer por multiplayer, você pode ficar com o multiplayer do 4, do 3, do 5, talvez não seja tão necessário, porque o jogo em si só, né? Ele não completa esse 100% de majestade, sabe? Não é porque ele é o quinto jogo que ele é o melhor, não é porque o multiplayer dele é foda que o jogo, o cartucho é bom, né? Deixa a desejar muito no modo história, mas eu quero saber qual é a sua opinião, qual que é o melhor Bomberman que você já jogou? Bomberman 1, 2, 3, 4, 4, 5 ou Bomberman B da Man? Põe no comentário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Me consuma! É, caramba! Nós errou e o cabelo ajuda, mano. Para mais conteúdo explosivo de qualidade, considere se tornar um membro, um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os primeiros apoiadores com o Pix dessa semana, o Jackson Jailson, o Dani Wesley e o Leandro Henrique. Um muito obrigado e que Deus ter saúde a todos! Adeus!